Estamos aqui no antigo lixão do município de Bataiporã, aqui no Mato Grosso do Sul. É uma cidade com população estimada em pouco mais de 10.500 habitantes. Então, esse aqui é o antigo lixão. A cidade dá um salto aí com relação ao respeito ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente. A cidade produz aqui, diariamente, cerca de 4 toneladas de lixo, segundo o diretor do meio ambiente do município, Claudio Moraes, que é o Dinho Car. E a gente está aqui hoje para mostrar essa ação aí da prefeitura, da administração atual, no sentido de minimizar aí os transtornos que a população vinha tendo, com a questão da fumaça, que quando pegava fogo aqui no lixão ia para a cidade, e fora todos os transtornos que o lixão dentro da cidade traz. Olha, eu estou vendo ali um foquinho de fumaça. O foquinho de fumaça saindo ali, mesmo com toda a limpeza da prefeitura, todo o trabalho, toda ação, ainda existe foco de fumaça aqui. E o lixão em si, praticamente já desapareceu aqui. Só alguns entulho, algum restante que a prefeitura ainda não tirou desse espaço aqui.